Olá pessoal, tudo certinho? Então, hoje vamos fazer esse look aqui, que é amarelo com roxo E eu acho que vocês vão gostar Esses dias eu fiz pra ir na clínica mais simples, menor assim, o esfumado e sem cílios E o pessoal, todo mundo elogiou e eu resolvi gravar pra vocês, tá? Então é o seguinte, primeiro eu vou passar o corretivo na pálpebra Esse corretivo é da Pierre Pardone Mas pode ser um outro corretivo cremoso Porque na verdade a função real é apenas pra ajudar a fixar mais a sombra, tá? Então você passa e espalha toda a pálpebra móvel e até na linha da sobrancelha Espalha tudo, porque onde você colocar a sombra ela vai ficar aderida Aí eu vou pegar um pincel Aqui, tô pegando um pincel pequeno daquela minha coleção branco com rosa Que vende lá no site Pink Gloss, tá? Uma coleção com 18 pincéis Aí na paleta de 120 eu vou usar o quinto amarelo aqui, ó Que ele é um amarelo metálico E que ele é bem vivo, assim, meio... parece um meio marca-texto, assim, de tão aceso que ele é E aí você vai passar tanto no cantinho da lágrima, puxando já aqui embaixo um pouquinho E na pálpebra móvel, ainda até um pouquinho pro côncavo, ó Sobe um pouquinho E aí você vem até a metade Ó, e vai esfumando isso bem legal Ó, já deu pra passar Seguiu uma pincelada só, eu consegui passar em tudo Então a pigmentação é bem forte E aí em seguida, eu vou pegar o outro pincel Esse aqui é maiorzinho, esse aqui é da ProArt, tá? Se vocês me perguntam qual marca de pincel, que pincel que eu tô usando Então esse aqui é da ProArt Mas pode ser um outro pincel médio Pra você fazer o côncavo aqui, tá? Pra passar a sombra Primeiro eu vou usar uma sombra roxa Escura, essa daqui Que ela é opaca E depois eu vou vir com a metálica por cima Então pra fazer o côncavo O que que eu vou fazer? Eu vou passar na beiradinha Puxando pra medial Ó, espalhando bem a sombra Não fica pegando muito não Vai espalhando Na hora que acabar Você não conseguir mais espalhar, você pega mais Aí eu passo Ó Esfuma em cima do amarelo Pra ficar um degradê bonito E aí com o mesmo pincel Você vai relar nessa parte aqui da sua pálpebra Que tem um ossinho E aí você vai começar a fazer o arco Ó Pra poder fazer aquele esfumado mais alto Igual tá ao lado de cá E aí você vai esfumando Vai espalhando Ó Vou pegar mais um pouquinho agora E vou espalhar de novo E aqui no canto Eu já vou aproveitar Com o próprio pincel E fazer uma quina Pra dar aquele efeito do Do cantinho Bem esfumadinho, tá? Ó Ó Consegui espalhar até mais alto Certo? Aí eu vou pegar o roxo metálico Que tá aqui do lado E vou passar um pouco por cima Pra ficar um degradê mais bonito Ó Certo? Aí eu vou voltar com o meu pincel Pequeno Naquele mesmo tom de amarelo Que eu já tinha passado antes E vou vir passando um pouquinho Aqui assim, ó Pra ficar Um pouquinho no amarelo Até mais alto Aí ó Ficou Certo? Certo? Aí com o pincel pequenininho Eu vou pegar aquele roxo metálico Que eu mostrei Que eu passei em cima E vou vir com ele passando aqui Rente, ó Na raiz dos cílios Viram? Viram, né? Com o pincel bem grandão Vou pegar uma sombra creme Que é um tom de pele Assim, mais clarinho Que é esse aqui do cantinho, ó E ela tem um pouquinho de brilho Aí eu vou passar aqui em cima E vou dar uma esfumada E vou comparando sempre com o outro lado, tá? Qualquer coisa você volta Põe um pouquinho mais de sombra Tenta deixar sempre o mais parecido possível Ó, eu nem sujei esse pincel de roxo de novo, tá? Eu já vim Com ele do jeito que tava ali E tô passando de novo aqui Eu acho que tá bem parecido Vou pegar mais um pouquinho de roxo só Só mais uma escurecidinha aqui de leve Aí Ó, o olho já tá feito, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar A colinha pra cílios E esse cílios aqui, ó Que ele é pretinho com roxo Tá dando pra ver? Eu vou aplicar os cílios Vou colocar ele E já volto pra gente continuar Tá bom? Coloquei os cílios postiço Se você não sabe colocar os cílios Dá uma procurada aí nos meus vídeos Tem um vídeo específico Só pra posicionar os cílios postiço, tá? Deixa eu fazer um tempinho que eu gravei Dá uma procuradinha aí Aí eu vou pegar Um pincel chanfrado Tá até sujinho, tá gente? Ele é branco Vou passar naquela sombra roxa opaca Escura E eu vou usar ela como meu delineador aqui Meu pincel tá seco, tá? Não tá com mix em mídia Ou nada assim É um pincel seco Ó, passei Roxo em cima Deixa eu só arrumar um pouquinho Lá de cá também Só pra fazer uma borda Da onde fica o amarelo Que fica um acabamento mais bonito, né? Aí em seguida Eu vou pegar o lápis branco Da Pierre Pardot E vou passar na linha d'água Pra deixar o olho maior Porque os cílios postiço Nesse caso aqui Que é um cílios muito cheio Ele dá a impressão Que o meu olho fica menor Por causa dele Ter bastante fio Então eu tô passando O lápis branco Pra dar uma abertura Dá uma aumentada nos olhos, tá? E em seguida Eu tô passando a máscara Pra cílios Da Peluxos Mas pode ser uma outra máscara Que você goste Aí eu passei da mão Aí ó Já tá Arrumadinho No rosto eu vou passar um pó bronzer Pra dar o efeito de afinar Que é o da Viluxos O Congo Que é um pó bronzer mesmo Que dá um efeito assim de pele Com saúde Marronzinho E na boca gente Eu vou usar só um gloss Só pra dar um efeito de brilho, tá? Pra não ficar brigando mesmo Com essa maquiagem Vou passar o gloss do Boticário O Star Lip dourado Que dá só um brilho de leve E fica bem bonito também, tá? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Tchau Vem dentro de mim Dentro de mim E eu que duvidava e não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor Chegou